É galera, é o seguinte, me mandaram o link aqui, Nubriders, chama o cara né, Nubriders, sobre a MT-15, né, que aqui ele tá, segundo o que me disseram, ele fala no vídeo que a MT-15 tá no Brasil, né, e aqui ó, vamos aqui ó, olha só pra vocês verem ó, aqui já tá falando né, Nubriders BR, é o canal dos caras, beleza, Nubriders, e aqui já começa, e amarradei lá ele, tá na capa aqui, amarradei lá ele, nova MT-15 com data pra chegar, que isso cara, que isso, não, até eu animei agora bicho, vamos ver esse vídeo, vou reagir aqui com vocês, tá, já tô compartilhando a tela, e vamos ver isso aqui, cheguei mano, é isso aí meu amigo, tamo junto, vocês querem que o chat fique na tela ou não, que o chat fique na tela que vocês gostam de aparecer ali né, então vamos ver, vamos ver esse vídeo aqui, vamos soltar o áudio, Divulga o canal dele, é, Nubriders, viu galera, vamos deixar o likezão aqui, vou deixar o link na descrição também, tá, e vamos ver o vídeo, vamos aumentar aqui a velocidade, vocês sabem que eu gosto de assistir o vídeo acelerado. Fala aí galera do Nubrider Brasil, como é que vocês estão? Falando de novo, tá aqui o IA Motor, concessionária Yamaha, tá tendo Yamaha Day aqui, o nosso amigo Vitor, que é o gerente da loja que convidou a gente. Yamaha Day, quem que vai no Yamaha Day? Yamaha Day é da hora né, quem que gosta, quem já foi no Yamaha Day, ou Saradei, quem já foi, comenta aí. Vamos dar uma olhada aqui nas motocas que estão aqui no salão, infelizmente a nova R3 na cor branca não tá aqui, mas ele falou que deve ter uma unidade chegando aí na próxima semana, vamos ver se a gente consegue. Olha só a MT-07, meu irmão, velho, velho, velho. Voltar aqui pra ver, de cara a gente já bate diferente com uma MT-07 aqui ó, a cor azul, eu não sei se é. Bem que podia já ter atualização aqui no bloco do Yamaha, viu rapaz, porra. Sabe, modos aqui tem preço aqui? Não, não tem preço não, vou ter que perguntar pra ele depois, mas aí é só dar uma geral no que que tem no salão. Olha a Phaser, meus irmãos, olha a Phaser, você tá louco, é muito linda, a moto é linda mesmo, ó, não, eu falo pra vocês, o design é atemporal, meus amigos, da Phaser, tem como. É, a MT-03 é da hora Eu gosto também Não vou falar que não me chama atenção também não Porque só quem andou numa 03 sabe como que a motinha é delícia Mas, dado o custo, né, pra manter Tem gente que fala que não, né, mas é uma moto gastona, tá Então, dado o custo pra manter uma moto dessa, eu já ia numa 07, tá É lógico que o preço de uma pra outra é diferente, tá Mas, enfim Essa moto aqui é cinza com verde, galera Na filmagem aqui fica parecendo que é azul Mas essa cor aqui pra mim é uma cor nova É um cinza Cinza perolizada, diferente daquele cinza meio nardo Que era vendido antigamente Tá vendendo bastante A esperança, como eu falei com vocês, era ter gravado aí a 9R3 Mas, infelizmente, não tem Venderam tudo R3zinha das antigas aqui, olha Mas, cadê? Que hora que ele vai falar da MT-15 com o dado pra chegar? Aqui, galera, essa Fazerzinha aqui já tem ABS já na traseira E essa roupa bonita, verde, com dourado Show de bola, né? Vou perguntar ao Vitor quando é que essa moto tá saindo Mas, diga se é na faixa dos 20, 20 alguma coisa Cadê o Vitor? Eu me informei aqui com o nosso amigo Vitor 25 pila, 25 mil reais 25 barão, meu A Fazer, a Fazer é 25 E outra notícia de última hora aqui do nosso amigo É que a MT-15 deve tá vindo pro Brasil em outubro, galera Não, deve tá vindo Vocês viram aqui, vamos voltar de novo Vamos lá E outra notícia de última hora aqui do nosso amigo É que a MT-15 deve tá vindo pro Brasil em outubro, galera Pra quem gosta da R-15 Mas não quer uma moto carenada aí pro dia a dia Essa notícia aí da Yamaha vindo pro Brasil no final de outubro Pode ser uma mudança de paradigma aí pra Yamaha e pras concorrentes, né? Uma moto aí de baixa cilindrada com refrigeração líquida, embreagem gelizante Eu acho que vai dar uma chacoalhada no mercado E minha pergunta é como é que essas motos menores aqui, a FZ25, vai se comportar com a MT-15 Competindo diretamente com ela, né? Talvez com preço até mais barato A FZ25 é 25 mil Uma MT-15 deve chegar por volta de 21, 22 Meu amigo É promissor, hein? É, é aquilo, né? É, hoje aqui no Brasil, por isso que eu falo pra vocês Tem que esperar Tem que esperar Quem tem dinheiro segura, né? Não vai que nem o Rodeiro, não Quem tem dinheiro compra e quem não tem andar de ônibus, tá? Não vai nessa Muitas das vezes, quem fala isso Fala um boletão de 48 vezes e vai lá dar juros lá pra banco, lá Mas Ele falou assim que deve chegar Então não é uma informação cravada, entendeu? E outro Foi um vendedor Às vezes o vendedor não tem informação nenhuma, né? Nós aqui que acompanhamos pela internet Nós temos muito mais notícias que esses caras aí de loja Não tô desvanecendo, pelo amor de Deus Mas é a verdade, tá? O Nobirades foi lá no Yamaha Day, lá ele E levantou essa informação, né? Mas voltando pra mim aqui na tela Se a MT-15 realmente pinta no Brasil Meus amigos, vai ser um Deus dos acudos Por quê? A MT-15, a R-15, quando ela chegou Teve toda aquela dor de cabeça Teve algumas que deu um pouco de trabalho Enfim, né? Mas que deu problema, né? No motor e tudo mais Só que, ainda assim, a moto vende Vende E aqui na Finabrave, pra vocês terem uma ideia Se a gente puxar, né? Na Finabrave aqui Nos replacamentos A gente pode ver que a R3 No caso, né? A R-15 Ela Nossa, não tô conseguindo aqui Não tô conseguindo mexer Se a gente vir aqui na Na Finabrave A gente já consegue ver aqui, ó Na Sport A R-15 é líder absoluta Entendeu? Ela chegou agora Tá certo que o ticket dela é mais baixo Vou colocar na tela aqui pra vocês verem Olha só Vocês tão vendo aqui, ó Olha o acumulado da MT-15 Olha o acumulado da MT-15 A MT-15 não, perdão Da R-15 Perto das outras A gente pode ver que ela tá com 4.150 unidades Então a MT-15 chegando no Brasil Por agora Principalmente em outubro Agora É uma informação De gerente de loja Ele Pode ser que ele Saiba o que você esteja falando Deixa eu tirar o chat aqui Pra vocês conseguirem enxergar Tá? Então aqui, ó Vocês tão vendo 4.150 unidades E a R-15 Ela vem emplacando legal O que aconteceria Se viesse a MT-15 Pro Brasil A MT-15, meus amigos É aquilo, né? É uma moto aguardada A Bajaj não tem uma moto dessa A 160 da Bajaj não é assim Não é A MT-15 Ela tem refrigeração líquida Comando de válvula variável É um monstrinho É um monstrinho A moto é um monstrinho Não vai ter rondeiro Que vai resistir a essa moto Não vai ter Esquece Painel da MT-15 É o mesmo da R-15 Com toda a certeza Que virar pro Brasil Vai ser aquela Sem a suspensão invertida Com toda a certeza Porque é uma moto Com o quadro da moto É um quadro leve Mano, a moto é Para Ora, para Não tem como Não tem como O que vai ter de motoboy Saindo da Honda Pra ir pra Yamaha Pegando a MT-15 Não vai ser brincadeira E a Yamaha sabe o produto Que ela tem, gente Ela sabe Que na categoria Não tem um produto Melhor que o dela Na categoria De 150 160 cilindradas Não tem Produto melhor Fala uma moto Que é melhor Que a MT-15 Não tem A R-15 Hoje Ela é uma moto De entrada Nas carenadas Mas geralmente No meu caso A gente Por buscar muita informação A gente Acaba tendo mais informação Que os caras Que trabalham em loja Pra vocês terem uma ideia Aqui na minha cidade Por exemplo O vendedor aqui da Honda Muitas perguntas Que eu fazia Pra eles Não sabiam me falar Eu sei mais que o cara Mas por quê? Eu vivo disso Ele deveria saber também? Deveria Com certeza Mas Né? É por isso que eu falo Se a MT-15 Realmente pinta no Brasil Ó Vou falar pra vocês Vou falar pra vocês Eu vou falar pra vocês Vai ser Aquilo Vai ser aquilo E não vai dar pra andar Com essa moto Sem seguro, hein MT-15 no Brasil Não que as outras moças Não Tenham que fazer seguro Mas aqui no Brasil Particularmente MT-15 Vai ser Obrigatório Seguro Ah, mas ela vai ser caro Então fica a conta e risco Meu filho Mas vai ser Obrigatório Seguro na MT-15 Espotensitiza MT-15 Nossa Quer nem ver, meus amigos Eu não vejo a hora Sinceramente Eu não vejo a hora Eu não vejo a hora E se realmente For verdade Em outubro Nossa Aí, meus amigos Esquece Esquece Não vai ter Não vai ter Aí vai vir, né As outras pessoas falando Acabou pra Ronda Sendo que ninguém fala isso É só ele mesmo que fala Acabou pra Ronda Ah, não sei o que Ninguém fala isso, viu, gente Vocês assistem Algumas pessoas que falam Acabou pra Ronda Ninguém fala isso Tá? É ele que fala Pra sustentar a narrativa dele Esse negócio ainda existe, tá? Mas é isso Se vier pro Brasil Meu amigo Ha Vai ser um deus dos acudas Comenta aí Tchau Obrigado.